Refletindo sobre a passagem bíblica de Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esta passagem bíblica oferece uma profunda esperança e perspectiva para aqueles que estão enfrentando doenças terminais ou grandes dificuldades. O apóstolo Paulo nos lembra que, embora possamos estar passando por sofrimento e dor agora, esses momentos são temporários e não se comparam à glória eterna que nos aguarda. Ele nos encoraja a focar na promessa de uma vida eterna cheia de paz e alegria na presença de Deus. Encontre esperança e conforto nas palavras de Paulo, lembrando que o sofrimento presente não é o fim da história. Há uma glória eterna esperando por nós, muito maior do que podemos imaginar. Que Deus te abençoe.